E o tema Adriel segue sim em pauta no Grêmio, principalmente depois do vídeo divulgado pelo goleiro nas suas redes sociais, dando uma resposta ao Tricolor e também ao Renato, as falas do Renato, a gente vai te falar sobre isso agora, te mostrando uma consequência, o que pode acontecer, qual é o próximo passo dessa história e também te mostrar uma outra situação que pode fazer outros atletas do Grêmio se complicarem com esse posicionamento do Grêmio. O Adriel divulgado nas redes sociais do Adriel, a gente te convida a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários a sua opinião e também já te convido, lógico, a fazer as suas apostas na Betana, nossa parceira aqui do Portal do Gremista, se cadastrando por lá, você coloca o código PORTALDOGREMISTA e faz lá suas primeiras apostas ganhando R$ 5,00 para ter esse pontapé inicial por lá. Então fica ligado agora nas informações, porque tem coisa muito importante para a gente falar aqui. Um posicionamento no mínimo polêmico do Adriel, após o Renato e o Grêmio se pronunciarem falando que, de fato, não tem nada a ver com as escolhas do jogador, mas que sim, ele tem que seguir as regras do clube e expondo até essa questão dos empresários, que vinham criando alguns conflitos, sim, na cabeça do Adriel. A gente teve um vídeo divulgado por ele, onde a primeira fala, o primeiro trecho é esse, falando que a punição foi um exagero, a punição foi, sim, exagerada a ele. Bom, divulgado o vídeo está e o Grêmio agora vai ter que trabalhar com isso. O Grêmio tem dois atletas no time profissional que são agenciados por esse empresário, que é o Pablo Bueno. Bom, esse empresário tem esses dois atletas com o time profissional do Grêmio e, além disso, tem outros seis jogadores na base divulgados por ele. Só divulgados por ele são seis jogadores na base, podem ser, inclusive, mais jogadores, mas divulgados pelo Pablo Bueno no seu próprio Instagram, são seis jogadores. Então, o Grêmio já se pronunciou oficialmente através do Renato, dizendo que não é nada diretamente com o empresário, mas nitidamente há um conflito. E aí, sem assumir lado nenhum, realmente colocando que há o conflito, a gente quer saber a sua opinião aqui sobre isso, sobre a situação do empresário, sobre a situação do Adriel e sobre a situação do Grêmio. O que você acha que vai acontecer agora? Mas o fato é, Renato falou abertamente que Gabriel Grêmio ganha a posição, que Gabriel Grêmio vai sim ser o novo titular, que o Adriel até poderia, assim, brigar pela vaga para reassumir ela futuramente. Isso antes, é lógico, desse posicionamento divulgado pelo jovem goleiro tricolor que vinha sendo titular. E a gente te mostra agora também um trecho do nosso debate no Hora Tricolor, que você acompanha um ponto bem crucial dessa discussão. O Adriel não precisava ter se prestado a esse papel, de verdade, não precisava. Ele assume uma titularidade numa posição que o Grêmio estava carente há muito tempo, muito tempo. Adriel é um bom goleiro, bom goleiro. Assumiu a titularidade, foi campeão gaúcho, pegou pênalti na semifinal, teve boa atuação na final. Adriel é o novo titular do Grêmio. Era até, né, então o novo titular do Grêmio. Só que tem regras a serem cumpridas e o Adriel não cumpriu as regras. Não cumpriu as regras. E aí ele se presta a esse papel, que pra mim é a coisa mais constrangedora dessa história toda. Que é se prestar a esse papel exatamente aí. Aí tá o seu Arides, grande seu Arides. Cara, é... Eu tenho todo o cuidado pra falar do Adriel, porque eu gosto muito do Adriel, o goleiro. Acho ele muito bom, o goleiro. Eu não conheço o Adriel pessoalmente. Daqui a pouco é um baita cara tomar um chimarrão, comer uma carne com ele, perfeito. Mas eu não conheço. Tô falando do que eu vi que é dentro de campo. O Adriel ter se sujeitado a esse papel... Eu acho que foi a coisa de tudo, de tudo, o que mais poderia ter sido evitado. Esse videozinho aí, Bruno, pra mim, não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada esse vídeo. E aí vai chegando pro final, vai chegando naquela parte que é a mais constrangedora do vídeo. Eu, olha, sinceramente, Bruno, nesse vídeo do Adriel aí, acho que... De tudo que aconteceu, desde o momento em que a gente soube, antes do jogo contra o Cruzeiro, que ele não seria titular, até agora... Foi a pior coisa. Foi a pior coisa, de verdade. Esse vídeo aí, ele é... Eu não sei o que dizer, cara. Tem outra coisa também. Em momento nenhum, aparece nada do Grêmio. É isso então, pessoal. Um capítulo importante nessa história. Alguns capítulos importantes. O primeiro, lá na partida contra o Cruzeiro. Depois, na coletiva do Renato. E agora, no posicionamento do Adriel. São os três principais, até o momento, dessa história. Que parece que ainda vai ter muita coisa pra acontecer e pra rolar. Não só com o Adriel. Talvez o Ferreira fique aí de tabela. E outros jogadores da base do Grêmio também. A gente vai acompanhando tudo isso por aqui no Portal do Grêmio. E se te convida a se inscrever aqui no canal. E deixar nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Grande abraço e até a próxima. Aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio. Agora, na palma da sua mão.